Fala pessoal, Shark Twitch na área, chegando pra mais uma batalha aqui no canal, dessa vez contra o Felipe, que encontrou a gente lá no grupo do Mega Gen E pra participar das batalhas é só me seguir nas redes sociais que eu sempre peço batalha por lá, o link tá na descrição do vídeo junto com o grupo do Mega Gen É um grupo de Pokémon do Brasil, pessoal, e vamos ver o que o Felipe trouxe pra enfrentar o time dessa semana, o time de Salazo, da nossa Claire Underwood Time aí feito pelo Pokém MMD, se você perder a seleção da semana e as últimas 3 batalhas, vá assistir, porque foram bem legais, olha A última foi bizarra, a última foi muito bizarra Ah, que droga Ok, o Felipe tá trazendo os Pokémon muito bolados, velho Ele tá trazendo aí o time dele, Lai Nune, que é um grande problema Ah, Dolphan, Snorlax, Hyperior, meu Deus do céu Ah, Milotic, e o último ali é o Blastoise, ok O bom é que eu posso dar Endeavor em todo mundo Eu vou começar com Yante, com certeza E eu tenho que tomar cuidado com a Milotic, porque eu acho que ela vai ser Scream pro Lai Nune, velho Tenho quase certeza que ela vai ser Scream pro Lai Nune Então vamos dar um Confirm aqui Eu posso dar Endeavor, velho, eu posso dar Endeavor, eu posso dar Endeavor Posso dar Endeavor, isso pode ajudar pra caramba, velho Eu não tomei Burn até agora com o meu... Com o meu bicho, velho, eu realmente não tomei Ah, Stealth Rock pode ser ou no Dolphan ou no outro Os dois são um problema Os dois são um problemão E vamos ver com quem ele vai começar Você vai começar com o outro pra dar Scream com a Milotic? Ou você vai começar com algum dos dois pra... Tipo, o Hyperior pode dar Rock Blast, mataria o meu bicho Porque acertaria várias vezes seguidas e o Focus X seria ignorado Ahn... E o Dolphan só poderia atacar direto, isso seria um problema também A Milotic é o mais chato Então eu só não posso deixar ele levantar Scream, velho Realmente eu não posso Vai começar a Milotic, como era de se esperar Como era de se esperar Eu não vou deixar a Milotic setar Scream, velho Realmente eu não vou Eu posso dar Endeavor direto Vou dar o Taunt Pra não levantar Scream Eu vou dar a Taunt Da última vez que eu enfrentei a Milotic Ela levantou Scream em vez de atacar, velho Tipo, a sequência foi Light Scream Scout e depois ela deu outro Scout Então eu vou, nesse primeiro turno, eu vou dar a Taunt mesmo Não deixar a Milotic setar as Scream Nem dar o Recover, nem nada Se ela dar o Scout direto e a gente não pegar o Burn Alguém vai cair com um de vida Please, isso E não pegou o Burn, tá E ela é... Nossa, maravilha Maravilha aqui Porque aqui eu posso dar o Endeavor Aqui eu posso dar o Endeavor E a Milotic tá... Ela é o Burn Orb Muito bom, velho, pra saber disso E se ela trocar Alguém vai ficar com pouca vida E eu acho que ninguém tem prioridade além do Lionel Apesar que o Lionel não pode entrar aqui agora, velho Vamos ver Endeavor aí na Milotic Nice, Milotic já tá muito baixo E vai dar esse Beam Realmente não me importo Não me importo de jeito nenhum Milotic já tá muito, mas muito baixa mesmo Infelizmente o Burn não vai matar ela nessa range Vai sobreviver aí com nada de vida E a gente não levantou Starfrock Que é um grande problema também Don Phan Snorlax Hum Vou entrar com o Jaquetinha E acho que eu vou atacar direto Vou atacar direto, velho O Crunch é o que pega mais gente, né Deixa eu ver É, o Crunch pega mais gente Então eu vou dar o Crunch aqui direto Crunch Life Orb vai matar a Milotic Ou vai tirar um bom dano do Blastoise Qualquer outro que entrar também Vai tomar um bom dano Ah, o Crunch vai matar a Milotic Muito bom A gente já se livrou desse bicho O problema é que a gente não vai conseguir jogar Com o Crocs em pé A gente já se livrou da Milotic Isso é muito bom Ah, Speed Boost vai sair A gente vai ficar mais rápido Que praticamente todo mundo Hum Lá no Unice Nossa, se lá no Unifo Bellidran Rapaz Vai entrar o Blastoise Ok Blastoise em campo Pode dar o Toxic Pode Tem alguém que imune ao Cid Flare Deixa eu dar uma olhada aqui Imune ou resiste muito forte Não Então direto pra aqui Pra nossa Cersei Que é um Cid Flare praticamente de graça Já que tinha volta Cersei entra Se der Toxic tudo bem Porque a Cersei tem É da Aura Sphere Justo Aura Sphere E vai tirar um pouquinho de dano Como não é o Mega Blastoise Com o Mega Launcher Ele não vai tirar tanto assim E agora não tem entrada pro Cid Flare Quem entrar vai tomar um bom dano E se eu pegar a Space Defense Drop É um Twitch KO em alguém Blastoise não O Zendorlax é o Pokémon Que eu acho que mais vai aguentar o Cid Flare De resto Todo mundo vai tomar muito forte Mas muito forte mesmo Ou o Blastoise cai Ou o Hyperion cai Lainune eu não tenho certeza Lainune pode até aguentar um Porque ele é só normal Ahm Ah o Snorlax eu acho que é o único que aguenta O Snorlax eu acho que é o único Vai sair o Blastoise Vai entrar O Snorlax como era de esperar Snorlax em campo Cid Flare saindo Vamos acertar o que é uma maravilha E vai dar aí Um dano Nada de dano nesse Snorlax Meu Deus do céu Nada 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 Meu Deus Totalmente Space Defensivo Você é louco Não tomou nada Que medo Que medo Vou entrar com o Jack aqui Ele é leftovers pelo menos Ele não é o Gluttony Deixa eu entrar com o Jack Aí se tiver Fire Punch Vai ser muito intenso Vai dar Curse Eu tenho que explodir Mano na cara desse bicho Apesar que ele pode ser o Rest Mano se ele for o Rest Mano o Snorlax vai ganhar o jogo pra ele Não mas se for o Rest Ele toca e não toca no outro bicho Vou Mega Evoluir Posso dar Spice Ver o que esse bicho vai querer fazer Eu posso dar o Double Air direto Não vou dar o Double Air Porque eu quero ver se ele vai ser Fick Fat ou não Ele provavelmente é o Fick Fat Ele tá tomando nada de dano Nada, nada, nada Rapaz do céu Tomando nada de dano Double Air saindo É um Mega Glare ainda assim Nada Ele é Fick Fat Ok Body Slayer vai sair Vai tirar um ótimo dano Ele vai paralisar a gente Felizmente Ele vai se curar aí Hum Tá, pelo jeito você é Fick Fat Rest Sleep Talk Então eu vou ir pro Kirito Eu vou ir pro Kirito Curse Lex Curse Lex é muito intenso Deixa eu voltar aqui Pro Kirito Será que você vai ter Earthquake também, mano? Curse de novo Será, véi? Será? Vou aumentar aí Ataque Defesa Leftovers Curse por exemplo Rest Sleep Talk É o único site que eu consigo pensar, véi A não ser que ele não seja A não ser que ele não seja Ele vai ficar Tá, ele deve ter Earthquake então Então ele não é Rest Sleep Talk Vai dar Crunch Hum Vai dar um bom dano no Kirito E é um tweet que eu, infelizmente Foi o crítico Tá Se isso for um crítico E ele não é Rest Sleep Talk Ah, o crítico tirou o que? 90 Então ele tira 60 normalmente Vou dar outro Surzy Dance aqui Só outro crítico mata Sol do crítico mata Ele vai dar Crunch de novo Tá, a gente vai sobrelever Começa a esperar E aqui a gente dá um bom dano no Snorlax Caramba Que bicho tenso Vamos dar o Iron Head Infelizmente a gente vai ter que dar Dois Pokémon pra esse bicho Praticamente Mas eu pensei que ele era Rest Sleep Talk Eu não esperava que ele fosse o Ele fosse dois golpes Na verdade pode ser até três golpes Já que ele é Curse e Left Nossa, que set bizarro Qual será que é o último golpe dele então? Será que é Rest mesmo? Só pelo Rue? Só pra curar o Snorlax E esperar os turnos passar? Porque ele é massa no Special Defense Tenho certeza Porque o CD Flare tirou nada Aí Curse, Left Over, Sick Fetch Body Slam, Crunch mais um Sei que agora O Kirito tá mais quatro A gente vai Passou a defesa dele Pelo menos vai dar dano E a gente tem os imovos da outra Pra acertar esse bicho ainda Caramba Que Snorlax tenso Snorlax vai sair Entrou o Hyperior Ah, porque eu tô mais quatro Hyperior só vai Não vai cair Mas também tô de boa Ele não caindo, velho Eu tô de boa Ah Eu vou dar Shed Sneak Só pra não deixar ele Matar a gente Shed Sneak vai sair E o Hyperior vai cair Provavelmente entre o Lai Nune Pra dar o Revenge Kill Ou o próprio Snorlax Vai ter o Dolphan Vai entrar o Dolphan Aqui Eu vou salvar a Cersei Não, eu vou salvar O Dolblade Vou entrar com a Nossa Cersei aqui Provavelmente ele ataca Vai dar Shed mesmo Como era de esperar Eu vou dar o Healing Wish E curar o nosso Curar o nosso Kirito Dolphan vai sair Vamos ver quem entra Snorlax Nice Porra Muito bom, muito bom Healing Wish vai sair Vamos curar aqui o nosso Kirito Vamos curar o nosso Kirito Bora curar o nosso Kirito Agora o bicho pegou O Kirito vai voltar inteirinho Venha Kirito Venha, venha, venha Kirito de volta pro jogo Muito bom Kirito é de volta Back in black Nesse turno Eu vou levantar o Swords Dance Quero ver se ele vai querer Ganhar no X1 Não, não vai querer Provavelmente vai pro Dolphan direto Exato Vai pro Dolphan A gente vai levantar o Swords Dance Provavelmente vai dar o no Koff Eu sei que o Kirito é o único que ganha É o único que ganha Do Snorlax no X1 Eu tenho que quebrar o Sturge Desse bicho primeiro Eu vou dar o Iron Head aqui É o único que ganha Do Snorlax no X1 Isso é muito tenso Vai dar o Earthquake direto Tá, pelo menos ele não deu no Koff Ele não deu no Koff Pelo menos É um Tid Que eu não acredito Isso é muito tenso Mas tem problema não O Iron Head vai sair Vai dar um bom dano no Dolphan Um bom dano mesmo E nesse turno Ele sacrifica aqui O nosso bicho Desse Kirito inteiro Vai entrar o Jack Pra ser sacrificado Earthquake saindo Caramba Que jogo tenso Que jogo tenso Muito, muito, muito Muito tenso Agora eu vou ter que entrar Com o Jaquetinha Eu vou ter que tacar muito Esse bicho Waterfall vai acertar Todo mundo A gente quebrou O Sturge Desse bicho já Waterfall tem chance Eu vou dar Waterfall Não tem porquê não Waterfall vai bater forte No Dolphan Não sei se vai ser um Tid Kill No Snorlax O Snorlax é muito tenso É muito, muito tenso Mas a gente sabe Que o Snorlax Não é REST Pelo menos O Snorlax é o maior problema De todos Tem o Linune O Dolphan O Snorlax Mais um Mano, você me livra do Dolphan Mas aí dá a entrada Com o Snorlax Oh boy Tá tenso Tá tenso Mas eu tenho o Z-Move ainda Pra acertar o Snorlax Tem o Z-Move ainda Da Da nossa Claire Underwood A gente tem o Z-Move Tem o Z-Move A gente vai tomar Life Orb Speed Boost A gente tá com sacrifício a menos A gente tá com sacrifício a menos Vou dar o Crush aqui Acho que eu vou tentar ganhar o Joko Ai, mas tem que stream Speed no outro O Rio Crush seria um Tid Kill muito fácil Meu Deus do céu Ai, por favor, não overpredict Do Scout Nice Deu Scout, tá bom Só não pega o Burn Ah, come on Come on, come on, come on Come on, come on Come on, velho, come on Se eu tivesse pegado o Burn E me livrado do Blastoise Pra que me digaça Ah, o que é isso aí Tá, ele vai ficar pelo menos Vai sacrificar o Blastoise E eu vou ter que Dar um jeito de matar o Ter que dar um jeito de matar o Ele vai entrar com o Snorlax Vai tentar dar o jogo Fuck, mano Snorlax do capeta Snorlax do capeta Vai entrar com o Donphan Hum Pra dar esse Shard, provavelmente Só pra isso ele entraria pra dar o Shard Eu não acho que tem como ganhar mais esse jogo Realmente não acho Porque o Jaquetinha vai cair aqui agora Eu preciso Deixa eu ver Ele vai dar esse Shard mesmo Vai esperar Só um choke dele Daria pra fazer alguma coisa Porque se eu entrar com a Claire Der um Nice Plot E ele der o Earthquake e matar direto a GG Só se ele der um Ice Shard na Claire, velho É o único jeito de ganhar o jogo É o único jeito de ganhar o jogo É dar um Ice Shard na Claire É o único jeito De ganhar esse jogo É se ele der um Ice Shard na Claire Mas não tem motivo pra ele dar um Ice Shard na Claire, velho A não ser que ele ache que eu sou Sesh A não ser que ele ache que eu sou Sesh, velho E ele queira quebrar o meu Sesh Hum Não, eu vou ter que apostar no choke dele Senão eu vou perder o jogo Eu vou ter que apostar no choke dele Ele vai tirar o Dufo Nice! Nice, velho Pode entrar, Snorlax Pode entrar Ai, nice, nice, nice Ok Quais são as chances do Z-Move mais dois Matar um Snorlax mais com o Special Defense? Quais são as chances, mano? Caramba, vou ter que dar o Z-Move aqui do Sludge Wave Eu não acho que mata Eu não acho que mata Se ele tiver Earthquake, ele mata a Claire Se ele tiver Earthquake, ele mata a Claire Rapaz do céu Eu não acho que mata E se ele tiver Earthquake, ele mata a Claire Mano, só se ele não tiver Earthquake Mas ele vai ter Earthquake E deve ser três ataques, mano Tava muito na cara E eu não acho que vai ser Será que eu tô subestimando muito a Claire, velho? Não, eu não acho que tô Porque é um Snorlax, velho Se de Flare não tirou quase nada Vamos ver É! Não vai matar Se ele tiver Earthquake aqui, ele mata Então, opa! Opa, 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 opa Bora Slam Só não pegou Paralyze Isso, nice, porra Ok, ok, ok Temos chance Temos chance, velho O Sludge Wave vai sair Ele pode ter que stream speed no outro bicho O Lai Nune é um problema, mano Como pode o Lai Nune ser tão problemático O Sludge Wave vai sair Vai matar o Snorlax Rapaz do céu E o Lai Nune tem Shadow Claw Caramba, caramba, caramba Porque se o Lai Nune matar a Claire aqui Vai entrar o Lai Nune, velho Eu só não vou ganhar por causa do Lai Nune, velho Eu só não vou ganhar por causa do Lai Nune Porque o extreme speed deve matar Deve tirar as 58 da Claire Se o Lai Nune conseguir tirar as 58 da Claire A Claire é monstro, velho É, a Claire não é monstro A Claire não é monstro, felizmente, velho E o Lai Nune deve ter Ele deve ter Shadow Claw Pra aceitar o Kirita GG Ah, Lai Nune Eu vou perder você Eu vou ficar feliz, velho Eu vou ficar feliz O problema foi o Snorlax, mano Aquele Snorlax maldito Tenso, 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 tenso Não, você deve ter Shadow Claw Não tem nem por que eu dar o Surge Dance Substitute, ok Ainda bem que eu não dei Surge Dance Substitute Surge Dance Speed O que mais você teria? Não, você deve ter Shadow Claw, velho Não é possível que você não tenha Não é possível que você não tenha, velho Vou continuar dando o Red aqui Essa é uma pena, velho Que eu vou perder por causa do Lai Nune Vai dar outro Substitute Você tá dando o Substitute direto por quê? Por quê? Qual o motivo? Razão, circunstância? Por que você tá dando o Substitute direto? Só pra ativar o Glutton? Ah, você deve ser uma Barry Que aumenta o ataque Faz sentido Mas aí você tiver Shadow Claw, velho Você tem o Don Fan ainda no fundo Não tem como eu ganhar essa partida Realmente não tem como Realmente não tem como, velho Realmente não tem como Impossível da ganhar do Lai Nune E do Don Fan no meu tempo Nossa, tinha que ser muito monstro pra ganhar Não tem como não Lai Nune vai dar outro Substitute Agora sim vai ativar a Barry dele Por causa do Glutton É a Barry, vamos ver Que aumenta o Speed Ok, então não é a Barry do ataque Belidrã Substitute Extreme Speed Return Será, velho? Será que você não toca na gente? Vamos ver Iron Head de novo Seed Bomb Mano, dá pra... Ah, velho Não acredito no bagulho desse Dá pra ter ganhado, então Ah, não acredito Se eu tivesse botado Sordense Se de bomba É o único golpe Que esse bicho não tinha Que porra, mano Que sete é esse? Ah, não creio no bagulho desse, mano Eu não creio no bagulho desse Que eu vou perder Pro sete que tinha Ah, mano Que mentira, velho Seed Bomb Eu jurava que era Shadow Clone, mano Ah, que bosta de sete Meu Deus do céu Tô descrente no bagulho desse Ah, mano GG Mas que bosta Eu pensei que você tinha um set decente De Lino Nune, mano Lucre... Ah, velho Se eu tivesse no botar Sordense Você tinha ganhado, mano Eu não creio no bagulho desse Você tinha esse porra desse de bombe Ai, que vergonha Meu Deus do céu Mas GG aí, Felipe Me pegou esse prêmio bonito Que você é de bosta Meu Deus do céu Mas, pessoal Se vocês gostaram das batalhas Dessa semana Já deixa aquele like Embaixo Se inscreve no canal Me siga nas redes sociais Compartilhe com os amiguinhos Para não perder nenhum conteúdo Fique de olho no Tubarão Música Tchau, tchau.